Boa tarde a todos, quem está assistindo em casa, o pessoal que está aqui na galeria. Eu gostaria que já colocasse a primeira foto, faz favor. Árvores na avenida Geraldo Vicente, Rosa, bairro Jardim São Luís. Estão vendo que a árvore ali está perigosa? Aí eu vejo gente e falo, mas não pode tirar, mas não pode tirar. E se cair a árvore na casa da pessoa? Quem paga é a prefeitura. Olha a situação daquela árvore ali. Então, na época também que eu plantei a árvore no Parque Minha Lua, lá na minha casa, eu plantei a árvore que não era para plantar, parece que era uma árvore de transamazônica. Então, tem que plantar a árvore pequena. Mas, infelizmente, naquela época, nós não tínhamos esse planejamento, deu esse problema. A foto 2, por favor. É valetão no bairro Jardim Santa Maria. Olha o valetão como é que está. E ali, claro, o povo pede, virador não aguenta mais, de perna e longo. Inclusive, lá na igreja, quando eles vão rezar lá, eles ficam dando tapa no rosto por causa do perna e longo. Não sabem se rezam ou se tocam o perna e longo dentro da igreja. Isso foi me falado. Então, fica perto da igreja católica e das outras igrejas. Peço que faça a limpeza desse valetão. A foto 3, por favor. Poste oferecendo risco de queda na avenida dos advogados no bairro Primeiro de Maio. Eu já falei aqui antes, aqui, sobre esse poste. Olha o poste, como é que está. E a bandeirante, ela não se toca nada. Ela quer só receber, vem recebendo o nosso só. Mas, cuidado, o povo não está cuidando na cidade de Jacareí. Lá no Primeiro de Maio. A foto 4, por favor. Olha, vocês veem que absurdo está lá no Mercadão. Presta atenção. Piso colocado nas calçadas do Mercadão Municipal em 2016, para ajudar os deficientes visual. Então, o deficiente vai indo, assim que ela... procurando aonde que é, ele dá de encontro com a lixeira. Aí ele é de dar de encontro com a lixeira e vai também dar de encontro com o paquímetro. Olha lá, está dizendo a situação. Então, fica ruim. Não sei como que puderam fazer um serviço de jeito. Quem colocou aqui lá, tem mais problema do que tem problema visual. Pelo amor de Deus. Quem for, devia ter, pelo menos, a moral de dizer, foi eu que coloquei, vou retirar isso daí. Não dá para fazer o que fizeram lá. A foto 5. Retirada de seis árvores que se encontra na calçada ao lado do UPA do Parque Minha Lua. Já retiraram as árvores todas. O morador está esperando que vá lá, retire aquele estoco da árvore. Porque lá está sendo prejudicado. Cortaram tudo, mas esquecer de tirar o estoco das árvores. Então, peço de favor que faça isso lá no Parque Minha Lua, em frente ao UPA. que o morador fazia a calçada e que ele quer fazer a calçada naquele local. A foto 6. Viela na rua Fagundes, Varela, bairro Vila Zezé. Isso aí não é uma viela, é uma rua. Só que ali, os motoristas não podem. Chega ali, o carro volta, porque está muito ruim aquele local lá. Puseram as coisas, mas está cheio de buraco naquele local. Fica ao lado da igreja. A foto 7. Falta de lombada na rua Amazona, no bairro Jardim Paraíba. Então, já pedimos isso aí. Estamos tornando a pedir outra vez que faça pelo menos uma lombada naquele local ali. A foto 8. Reuniões sobre regularização fundiária na Nubela Vista 2. O presidente está aqui ao lado, o meu filho também ali, que estava lá também. Estou mostrando a foto. E nós estivemos lá. E aí, graças a Deus, vai ser regularizado aqui lá. Já tem asfalto, tem tudo. Espero que Deus ajudar que seja regularizado. Não vende, não. Pelo menos, deixa para algum neto de vocês, se puder comprar outro lugar, vende para algum neto de vocês, para ficar na história. Porque tem gente de 45 anos que está lá sem regularização naquele bairro. A foto 9. Por favor. Essa foto aí. A foto 9. Reuniões. Sobre regularização também fundiária no Bela Vista 2. Está a foto aí, os munícipes. É claro que não compareceu todo mundo, mas compareceu bastante gente lá, naquela Reuniões. E lá tem 181 lotes que vão ser regularizados. O Isaías Santana esteve lá, a Prolar, estiveram tudo lá. E alguns vereadores. A foto 10. Falta de câmara de monitoramento nas creches e escolas no bairro Parque Minha Lua. Tem que ter essas câmara lá. Porque a pessoa chega com a bicicleta, chega com moto, tem carro, tem tudo. Então tem que ter ali para ver o que pode acontecer durante o dia, enquanto está dando aula lá dentro, para não ficar tão preocupado com os carros lá fora e também as bicicletas, que estão acontecendo alguns problemas lá com o bicicletário também. A foto 11. Falta de manutenção nos aparelhos da Academia Ar Livre, no bairro Alto de Santana. Eu já estive lá, já mostrei aqui na TV Câmara. E aí, essa semana, o município pegou, ô, vereador, por favor, o menino machucou o rosto aqui. Como é que faz? Porque está lá sem fazer. Tem um gira-gira lá, que o gira-gira está com problema e não fizeram manutenção. Tem uns pau caindo em cima, porque eu nunca vi fazer academia com pau. Está fazendo academia lá e está dando problema para aquelas crianças que estão lá no Alto Santana 2. A foto 12. Falta de capina na Praça Anchieta. Olha, a praça fica aqui, do lado da Câmara Municipal aqui, daquela igreja ali, e para o lado do SAI. Estão vendo aquele mato ali? Não é um mato, aquele é um espinho. A pessoa não pode sentar naquele local, não pode encostar, porque passa lá e ganha a perna, ganha o braço da pessoa ali. Mas no centro da cidade é uma praça desse jeito? Pelo amor de Deus, nem lá e nem nos bairros eu quero que aconteça isso. Tem que, pelo menos, fazer a manutenção ali naquela praça ali. Então, a foto 13. Por favor. A foto 13. Rinões da frente de habitação com o secretário estadual e o prefeito Isaías Santana e sete vereador à comissão do coração valente. Tivemos sete vereador e o Isaías Santana e a Prolar também esteve lá, lá em São Paulo, para resolver o problema lá do nosso assentamento coração valente. E aí, eu quero dizer a vocês, moradores da cidade de Carai, eles estão com ordem de despejo, mas também nós temos 16 mil pessoas inscritas da Prolar, que precisam de moradia. Eu quero dizer a vocês que nós temos que dar um jeito, nós, vereadores aqui também, temos que dar um jeito, porque o Estado de São Paulo, os políticos do Estado de São Paulo só pensam aqui na época de campanha. E fica aí o prefeito correndo atrás, que é esse prefeito agora, o outro prefeito que passou por aqui, e o povo pagando aluguel, pagando aluguel, pagando aluguel. Até quando vai? E na hora de pedir voto, o que acontece, que tem aquela promessa vazia, saúde, educação e moradia, mas não faz moradia para o povo, e o povo não aguenta mais pagar aluguel na cidade de Jacarei. Inclusive, temos lá na Lagoa Azul, dois, quatro centros de barracos, já pegou fogo em quatro barracos, tem problema ser isso, não tem rede de esgoto, lá não tem luz, eles passam a vida precária, lá naquele local. Então, espero que o Estado de São Paulo, não vou dizer agora aqui, o Estado de São Paulo, lembra, pelo menos, na nossa cidade de Jacarei, pelo menos para essa tarde de moradia, que ninguém aguenta mais pagar aluguel, que pagar aluguel é tirar o leite da boca dos seus filhos. não dá mais. Então, eu quero dizer a vocês, moradores da cidade de Jacarei, se precisar desse vereador, estou à sua disposição, o gabinete está aberto para vocês, eu chego aqui dez para as oito, quando é nove horas, vou para os bairros, eu ando, eu trabalho vinte e quatro horas por dia. Isso que eu jurei aqui, no dia primeiro de janeiro. foi jurado aqui, jurado para os, levantando a mão, dizendo, mãe, eu sou o vereador que faço isso, e gostaria que todo mundo fizesse, porque se nós temos treze vereadores, todo mundo trabalhar, certo, todo dia na Câmara, correr atrás do prejuízo da nossa cidade, a nossa cidade será a melhor cidade do Vale do Paraíba. E digo para vocês, vocês têm que cobrar os vereadores mesmo, porque vocês pagam o salário desses vereadores, e pagam o meu salário. E digo para vocês, vocês são meu patrão, e eu sou seu funcionário, pode me cobrar, vereador Valmir do Parque Bialoa. Tamo junto, para dar o que vier. Estamos na cidade de Jacarei. Obrigado a todos, até quarta-feira, se Deus quiser.